Olá, na dica de hoje eu vou mostrar dois padrões de acompanhamento para o ritmo de toada. A principal característica desse ritmo é um acento que entra do quarto para o primeiro tempo. Assim, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. O primeiro padrão é esse. O polegar para baixo, dedos para cima, dedos para baixo, polegar para baixo. O polegar para baixo, dedos para cima, dedos para baixo, polegar para baixo. Se você tiver dificuldade para tocar dessa maneira Dobrando o polegar Uma outra opção é essa Polegar para baixo Dedos para cima Dedos para baixo Dedos para cima Polegar para baixo Dedos para cima Dedos para baixo Dedos para cima Vai ficar assim Se você gostou dessa dica Curte esse vídeo Compartilhe Se inscreva no nosso canal E agende uma hora experimental comigo Tchau 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 Tchau